Olá, 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 olá vamos começar primeiro com a base base mais um pouco mais um pouco mais 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 base base pronto vamos passar agora o coitivo 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 vamos passar cor, cor, cor essa 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 ss vamos lá tá bom, tá bom mas coiça, coiça, coiça alemão dentro mais, mais, mais mais passa tudo Prontinho Vamos passar agora um pouquinho de pó Vamos lá Com o pincel Pincel, pincel, pincel Eu posso Com o pincel Com o pincel Pincel, pincel, pincel Pincel, pincel, pincel Pincel, 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 pincel Pincel, pincel, pincel Pincel, pincel. Pincel, 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 pincel. Pincel, pincel. Prontinho. Vamos passar agora um pouquinho de rimeu. Rimeu, 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 rimeu. Rimeu, rimeu, rimeu. Rimeu, rimeu. O que é isso? Mais, mais, mais Aqui Mais Desse lado Prontinho Prontinho Vamos passar agora a sombra Sombra, sombra Cor, cor, cor Cor, 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 cor T botas Desce lá Pronto. Vamos passar por último o batom Batom, 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 batom Vamos passar Tico, 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 t Tico, 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 tico. Tico, 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 tico. Tico, 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 t Obrigado.